Olá, eu sou Felipe Fonseca e depois de um grande ato, né, desde o último vídeo que eu mostrava a minha coleção de trilhas sonoras, eu volto a mostrá-la, enfim, e vou mostrar nesse vídeo especificamente uma edição, uma edição especial da trilha sonora de Lost in Translation, Encontros e Desencontros, que é meu filme favorito, um filme do coração mesmo, assim, e eu adquiri, já faz um tempinho, essa trilha sonora edição especial, e quando eu adquiri, foi meio a cegas, né, por, enfim, informações que eu tinha na internet, mas eu não tinha conseguido ver nenhuma foto, não consegui achar nenhuma foto dessa edição, apenas descrição falada e descrição do site, comprei na Amazon, e aí adquiri, porque estava um preço muito barato, se não me engano era 11 dólares, que dá uns 20 reais, e aí eu comprei, e fiquei mal feliz quando chegou, porque realmente é uma edição muito bacana. Bom, enfim, foco no ver, deixa quieto. E aqui as faixas, e a trilha sonora é muito boa, todos os filmes, né, apesar de ainda serem poucos, da Sofia Coppola, tem trilha sonora muito boa, Encontros e Desencontros não é exceção, é muito boa a trilha sonora, e todas as faixas aí vocês podem ver, recomendo imensamente. E, óbvio, na trilha sonora não tem, como é de praxe, né, em qualquer filme, a trilha sonora, o CD, né, lançado, nunca tem todas as músicas que aparecem no filme. Eu fiz, tem o meu CD próprio, né, da trilha sonora, meu CD personalizado, né, que eu montei da trilha sonora do filme, com, aí sim, todas as músicas que aparecem, tem exceção de uma, e na ordem cronológica, né, assim, a ordem que elas surgem no filme, que também não é o caso aqui dessa trilha sonora, como não é o caso da maioria das trilhas sonoras, né, elas vêm numa ordem melhor pro ouvido, assim, digamos, elas não vêm na ordem que aparecem no filme. O que me parece correto também. Mas, enfim, então vou mostrar aqui por dentro, uma edição muito bonita, né, e... E acho até curioso, enfim, porque hoje em dia, né, é mais difícil a gente colecionar... Eu sei que tem muita gente que coleciona, obviamente, principalmente com vinil, né, coleção de vinil e tal, que o Diga é meu irmão, né, ele compra vinil e tudo, tem uma bela coleção. Mas é mais difícil, né, a gente ver, enfim, eu no meu meio aqui, nas comunidades que eu faço parte e tal, nos sites que eu visito, edições especiais de trilha sonora, né, mas existem, né, e muito bacana, material muito bonito. E tem certos, né, trechos do roteiro. E isso eu achei muito legal, porque isso eu tinha lido na descrição dessa edição, né, antes de comprar, e foi uma das coisas que me levou, né, também a ficar empolgado e pra comprar essa edição. Tem trechos aqui do roteiro que é curioso, porque, assim, nem sempre o que tá escrito no roteiro é o que acaba na tela, porque o filme é modificado, às vezes o roteiro é feito, mas você chega ali na hora e tem uma outra ideia, você faz uma adaptação, às vezes uma coisa que parece boa no roteiro, quando você chega lá no set pra filmar, você vê que não funciona muito bem e você muda. E aqui é muito legal, porque tem alguns trechos do roteiro que, no filme, são diferentes. Algumas falas, algumas cenas, e isso, pra quem é fã de filme, né, e particularmente do filme, é muito legal, assim, de você ver como é que inicialmente foi pensado no roteiro, mas como acabou na tela. E melhor ainda, é ver que o que foi pra tela é realmente melhor do que tava escrito no roteiro. Quer dizer, as escolhas foram muito bem tomadas. E aí, bom, e aí vai tendo essa série de trechos do roteiro, às vezes com descrição de cena, às vezes com diálogo. Tem cenas muito bonitas nesse filme. E é um filme que, independente, né, ele foi feito, acho que o orçamento, se não me engano, 2 milhões de dólares, que é muito, muito, muito pouco, assim, pra uma longa metragem, né, e tudo pra ser lançado comercialmente. É, realmente um filme independente, mesmo, né, mais barato do que muitas produções aqui do Brasil que se dizem independentes. E, então, por exemplo, na fotografia e no making-of, tem um making-of muito bacana que tem no DVD, e eu falo sobre isso porque eu já mostrei o DVD nos meus vídeos da minha coleção aqui. É um making-of muito legal e mostra, né, a correria, né, a câmera na mão, e, muitas vezes, filmando em locação, né, quer dizer, não foi em set, nada, filmando direto nos locais, e sem poder contar com a luz própria, o fotógrafo, tudo, mas ele faz um trabalho, na minha opinião, belíssimo. Hum, me deu um branco agora no nome do fotógrafo, mas, enfim, ele faz um trabalho muito bom, assim. E tem muito desfoque, tem muita cena noturna que fica, né, estoura e fica granular, lá, mas é muito bonito. Nossa, né, os caras de horrendo, só não preciso falar mais nada. E foi nesse filme aqui que ela surgiu, né, assim, realmente, ela está em Hollywood desde pequena, desde criança, mas nesse filme, digamos, ela ganhou um status, né, porque é um belíssimo filme, e aí já, aí ela passou a fazer muito filme, né, depois desse aqui. Muito boa essa cena aqui, que está sendo, que está escrita aqui. Muito engraçado. No making of do filme, a Sofia fala, né, quando está fazendo essa cena, que essa aqui seria a capa do filme, né, e acabou que foi mesmo. Ela falou, nossa, essa cena é perfeita para, essa imagem, né, é perfeita para a capa do filme. Curioso ver que foi mesmo, acabou sendo. Tóquio. Nossa, espero muito um dia estar lá e poder morar lá. Nunca fui. Mas eu sinto que é o meu lugar. Muito engraçado essa sequência aqui também. Eu vou tentar acelerar um pouquinho, para não ficar monótono. Ah, adoro isso aqui. Isso aqui tem uma, a edição japonesa do DVD, vem com essa foto, assim, na capa. Que é uma edição muito bonita, inclusive, um digipec. Que eu tentei comprar, comprei, só que ele veio via DHL, né, com RIE, aqui para o Brasil. Chegou aqui, recebeu uma tributação absurda, de mais, no fim das contas, de mais de 100%, assim, somando os montes de impostos que eles encontram aí. Infelizmente, eu não tinha daí dinheiro para pagar tudo aquilo de imposto, e eu tive que devolver. Mandar de volta lá para o Japão. Fui rebolsado, tudo, mas foi uma grande frustração. Porque queria muito ter essa edição em DVD japonesa. Mas agora o filme vai sair em Blu-ray, eu espero, eu vou adquirir em Blu-ray. Vai chegar agora em dezembro de 2010. A cena do vídeo-ok, que é muito bonita. E essa, ela de peruca rosa fica demais. Aí o Bill Murray, um dos meus atores favoritos. Por exemplo, as músicas que eles cantam na cena do vídeo-ok não estão na trilha sonora, né, isso que eu quero dizer. Tem várias músicas que aparecem, aparecem bem no filme, mas que não estão na trilha sonora. Mas daí eu faço a minha própria, né, e aqui o CD da original. Essa cena belíssima, que inclusive vocês podem ver, isso aqui é um recorte, né, dessa cena, é o banner lá no meu blog, né. Outra foto muito bacana, da Scarlett. Charlotte, no filme. A Sofia Coppola tem muitos amigos, assim, no meio musical. Por exemplo, tem uma música no filme, que também não está na trilha sonora aqui oficial, do Chemical Brothers, né, na cena lá no bar da balada. E ela é muito amiga da dupla, né, do Chemical Brothers. Ela, inclusive, atuou num clipe, agora eu não lembro o nome da música, mas um clipe que ela é uma ginasta. E, enfim, vai fazendo uma performance, pra quem conhece, pra quem já viu. E é ela lá e tal. E ela tem vários amigos, assim, no meio musical. Então, ela sempre tem bandas e músicas muito bacanas nas trilhas sonoras dela, dos filmes dela, né. E aí, terminando. Qualidade, né, de impressão, vocês podem ver, é muito bacana. Muito bem feito, é muito bonito ver no mesmo plano, né, essa cena. Aqui no filme é plano e contra plano, né. A gente vê, depois vê, aqui junto. Aí a descrição e tal do final e tal. Os aparelhimentos. E aí, o pessoal deve estar se perguntando, né, e cadê o CD? O CD tá aqui. Vem até no... Aqui tinha um lácteo, né, ele vem lacrado aqui dentro. Daí eu rasguei, né, você abre e aí ele vem aqui dentro. Não é uma coisa que você possa dizer supimpa, né, mas enfim, tá aqui o CD. Bonitinho. E é... Aqui dentro é bem liso, né, não tem risco de... Não corre o risco de riscar, né. Só tem que tomar cuidado com essas rebarbas aqui, mas tudo bem. E é isso. Finalmente, continuo mostrando a minha coleção de trilhas sonoras. E aqui, realmente, uma edição especial. Então, fico por aqui. Visite o meu blog, site do Fonseca.blogspot.com E lá no meu blog tem link pra outras redes sociais, né, inclusive o Twitter, né. Quem quiser assinar lá a minha conta, seja muito bem-vindo. É isso. Um abraço e até mais.